Jurassic World. É aqui que a nossa história começa. Um avanço científico, sem qualquer consideração das consequências. Então, a natureza fez o que fez e desencadeou o caos. Desta vez, mergulhávamos ainda mais na ilusão de controle. E o caos era muito pior. E por um momento, nos lembramos de como a vida é preciosa. Mas o tempo tem um jeito engraçado de suavizar nossa lembrança de como é perder o controle. E ambição. A ambição é uma coisa persistente. Para os dinossauros deixados para trás, o tempo estava se tornando irrelevante. De milagres da ciência a espécimes destinados à exploração. Talvez seja a hora de refletir sobre a verdadeira natureza da natureza. Um ciclo sem fim, com um objetivo. A sobrevivência. E isso significa que os dinossauros e a humanidade terão que encontrar uma maneira de resolver suas diferenças. Para nós, desertos são terras. Terras devastadas e desprovidas de qualquer coisa, exceto os exemplares mais extremos da vida. Mas a vida já prosperou nessas terras milhões e milhões de anos atrás. Dada essa história geológica, dinossauros andando por aí não é tão bizarro assim, se você parar para pensar. O cenário atual com dinossauros livres é insustentável para os que estão no comando. Bem, aqueles que pensam que estão. Portanto, isso nos traz um problema ou uma oportunidade. E é aí que você entra. Eles ignoraram todos os meus avisos. Mas com você, talvez desta vez, seja diferente. Eu aceito a incerteza. Minha nossa, os gráficos estão muito bonitos. Ok, acho que eu devo me apresentar, né? Eu sou Cabot Finch, diretor assistente do Departamento de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Parece importante, né? E é mesmo. Mas vamos deixar os títulos, rótulos e fluxogramas de organização de lado. Você trabalha para mim. Fácil, né? Viu? Nada de mais. Você trabalhará com os especialistas. Esses são Claire Deering e Owen Grady. E sim, temos experiência em primeira mão com os dinossauros. Eu sou ex-gerente de operações do Jurassic World. Owen e eu ajudamos a construir o parque. Infelizmente, também testemunhamos sua destruição. E esse é o Owen. Ele trabalha com velociraptores. São tipo um cowboy de dinossauros. Mas oficialmente sou especialista em comportamento animal. Eu estava quase construindo uma relação de confiança com eles e isso aconteceu. Bom, temos alguns assuntos urgentes. Comece com uma instalação de resposta equipada com um 4x4 da equipe da guarda florestal. E um helicóptero de captura. Tudo bem. Vamos ver onde é que eu vou colocar. Ah, é só colocar aqui, gente. Estamos progredindo muito bem. Então vamos manter o foco. A próxima etapa é construir um gerador de reserva. Depois alimentar a energia que ele gera para a instalação de resposta. E garanta que a construção esteja conectada à rede de caminhos. Ela só ajuda se estiver operacional. Vamos conectar igual no Jurassic World 1. Vamos conectar os caminhos. É, podemos ter problemas para rastrear esse dinossauro do chão. E ainda mais problemas se tivermos a sorte de encontrar ele. Então, o sensato é levar um helicóptero da equipe de captura. Você pode ser dalo dos ares. Olha, eu gosto do jeito que eu penso. Ah, eu estou controlando o helicóptero. Opa, opa. Vamos localizar um dinossauro. O dinossauro está por ali, gente. Opa, já estou vendo o dinossauro daqui. Ou melhor, estou vendo o ícone. Ha, ha, ha. Vamos setá-lo. Xê, estou com uma mira ruim, hein, gente. Nossa. Acertei. Caraca, ele está correndo. Calma aí. Acertei de novo. Muito bom. Sedativo foi aplicado 100%. É, aqui é o ouro. Entendido. Pegamos. Captura bem sucedida. Sabia que você faria. Nunca tive dúvidas. Sério? Ou, talvez uma ou duas. É, melhor que de costume. Eu aceito. Agora, para onde vamos levar esse dinossauro? Temos o cercado. Só precisamos que você entregue. Não faço isso sempre? Espera. Não precisa responder. Assumindo o controle. Vamos agora transportar o dinossauro. Ah, eu tenho que conectar ele até aqui no cercado. Vou colocar ele bem aqui no meio da água, gente. Mas, já vai ficar refrescado. Ah, muito legal o controle de tempo. Gostei. Isso aqui é novidade, hein? Se você tiver curtindo esse novo game do Jurassic World Evolution, comente aí. Não esqueça de dar um tapão no like. John Hammond estava preocupado com o que aconteceria se os dinossauros vivessem na selva. Isso adiciona um novo nível de desafio. E talvez, de oportunidade. Minha nossa, os gráficos estão muito bonitos. Transporte iniciado. Se esse vídeo tiver muitos likes, é claro que eu vou continuar com a série. Olha essas árvores, gente. Nossa, está bonito demais. Está vindo lá o dinossauro. Aquele dinossauro é um Baryonyx. Olha o Baryonyx aí chegando. Nossa, está muito bonito, gente. Entrega sua espécie me confirmada. Nossa, os gráficos estão muito perfeitos. Não há vegetação ou vida selvagem suficientes para o dinossauro consumir. Então, precisaremos de um alimentador dentro daquele cercado. Dinossauros famintos me dão medo. Compartilho do sentimento. O dinossauro está bem feito demais, gente. Que legal. Vamos ver. Olha aí, deitou para descansar. Ele come peixes. Tudo bem. Vou colocar um alimentador, gente. Vamos colocar esse alimentador aqui. Olha aí os peixes. Tudo certo por aqui. Entendido. Precisamos de uma avaliação completa da saúde dos dinossauros. Utilize um veículo da equipe da guarda florestal. Oim te ajudará a analisar o bem-estar dos animais. Feito isso, planejamos o próximo passo. Precisamos mesmo planejar. Porque eu sempre fui o tipo de cara que dança conforme a música. Se o plano falhar, fazemos do seu jeito. Combinamos assim. Isso meio que parece um plano. Cadê o Baryonyx? Ah, ele está ali. Opa, opa. Cadê ele, gente? Ah, está por ali. Tô achando que eu estou muito longe. Mas ele está vindo para cá. Eu tenho que chegar mais perto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca! Trinques à beira da piscina? Que tal? Você tá falando sério ou tá brincando? Ok, Claire. Que tal se incorporarmos terrenos mais favoráveis aos cercados? Melhor assim? Vou deixar aqui. Minha moça, ele atacou o veículo, gente. Quase quebrou o veículo. Deixa eu ver. Pedra tá ausente. Saúde tá 100%. Conforto, 78%. Comida tá legal, gente. Tem água também. Energia, tudo legal. Vamos ter que colocar umas pedras aqui. Pronto, agora. Pra ficar bonito, vou colocar essa pedra aqui. Bem, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.